E aí E aí E aí O que é isso? Puxar os titãs! Os titãs! E aí, Mariana Baiana! Salve! Bama Alta! Salve! O que é isso? Não é bom! Mikasa, gente, põe ele. Hmm, kibikasa. Oh, a animação dos titãs tá muito linda. Nossa, mas já? Quando, quando que o... Lá ainda não tá todo cagado? Quando? É que não tem um episódio que ele transforma em titã e não fica todo cagado. Ai, né, bucha, só apanha. Nossa, e apanha. É, tem o titã do salto, né? Cadê um army nessa baguette pra virar um colossal? Ah, tá lá, tá transformado. Ai, ó, onde ele tá. Liberale matando... Não, só o... Só o bafo do titã, né? É, é todo lindo de beijo. Cara, eu quero que eles vão só pra eles chegarem no Eren, mano. Cara, eu acho que o bagulho vai ser louco. Vai ser da hora. Ah, o titã do falco. Eita, oh. Cê, oh. Cê, ok. É, não. Eita, oh. E ele chocou, né? Nossa, olha o Kappa Olha o Kappa E pega Só esse episódio tá pura luta, muito linda Eita Caraca, de todo o falco, moleque Caraca, olha que da hora Caraca 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 Caraca, ia matar a Piki, mano. Nossa senhora. Com foco, já quero outro titã egoísta. Não sei se é porque ela tá dando tudo de si, porque é a merda que tá acontecendo. Meu Deus! Ele vai junto? Eita! Vai também. Ele vai junto? Ele vai junto? Não sei. Eu estou indo para o fogo. Eu estou indo para o fogo. Eu estou indo para o mar. Eu estou indo para o mar. Não, eu estou procurando a morte. Eu vou lá. Ele vai junto com um brilho. Você tem que ir para o mar. Eu tenho que ir para o mar. Eu estou indo para o mar. Eu provoque um brilho. Eu estou indo para o mar. Eu estou indo para o mar. Ah, Luke. O que é isso? Eu já me lembro. Se você conseguir viver apenas normalmente. Eu me lembro. Eu fiquei muito feliz. Se você não conseguir. Eu... Eu me lembro. Akelo! 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 Caraca, mano. O que? Akelo! 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 Cara, eu literalmente pensei que ele seria um dos... Únicos que não se juntaria assim. Akelo! 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 O cara que já tá pensando o mundo mentalmente esgotado, mano. Nem mesmo era, hein? Mostra o cara aí. Deixa eu ver. Mostra o cara aí, mano, por favor. Olha o cara aí. Tudo planejado. Ah, cara, mostra a cena antiga, mas não mostra o do... Que isso, cara? Ah, palhaçada um negócio desse, mano. Meu Deus, cara. Não mostrou uma ceninha do próximo episódio. Que palhaçada. Que palhaçada um negócio. Que palhaçada um negócio. Que palhaçada um canonical.